Primeiro passo, vamos fazer um movimento que vai trabalhar o equilíbrio e a resistência nos braços. Nós vamos fazer um movimento simples, vamos entrar como se fosse bater um beija-flor, mas não vamos bater um beija-flor, vamos encolher as pernas. A posição do quadril é semelhante ao beija-flor, vamos dar impulso suficiente para passar. Aí você troca a mão e deixa o corpo passar para o outro lado também com a perna encolhida. Você vai jogar impulso demais, encolheu, troca e joga para o outro. É importante você tentar trabalhar a posição do quadril, porque é daí que você vai ter a ideia de onde você vai encaixar para poder fazer os movimentos futuros. Aí você vai fazer meio segundo de parada na primeira mão e na segunda mão apenas para ter ideia. Esse passo agora é uma evolução do passo anterior. Vamos fazer o mesmo movimento, porém a diferença vai ser que as pernas vão estar separadas e esticadas. Isso vai dar mais peso no braço, porém vai dar mais equilíbrio devido às pernas separadas. Então você vai chegar mais próximo da ideia do beija-flor. Não estamos ainda necessariamente encaixando o quadril, mas estamos tendo ideia de onde devemos colocar o meio do corpo e de onde o corpo dá aquela parada para equilibrar. Aí eu vou entrar com a perna direita no meu caso e aí levanto a perna esquerda. E aí quando eu chegar no meio eu troco e quando eu trocar eu deixo uma mão de lado e vou caindo devagar. Eu faço força para equilibrar, isso é muito importante. Agora no passo 3 vamos utilizar uma cadeira para nos auxiliar no equilíbrio. Vamos tentar fazer agora aquela base do beija-flor encolhido só para acertar o centro do quadril. Lembrando que a perna de baixo tem que estar em linha reta com as duas pernas para cima. Se você conseguir acertar isso você vai equilibrar bem. A cadeira serve para não deixar você passar direto, como fizemos no exercício anterior, passando direto. Só que aí você vai usar a cadeira para evitar que você passe. Então não jogue muito impulso e vai tentando. Faça umas 3 vezes, descansa, faz mais 3 vezes, descansa. Eu estou fazendo para os dois lados para vocês terem ideia de como é fazer para os dois lados. Caso eu faça para um lado e você para o outro. Então você vai apoiar a mão de baixo esticada, a mão de cima está levemente flexionada. Ela só serve de apoio mesmo para você não passar direto ou para você não cair para as costas. A mão de baixo é que vai segurar todo o peso e você vai tentar encolher, tentando trazer os joelhos na direção do ombro da frente, como se fosse um beija-flor mesmo. Nesse passo, ainda utilizando a cadeira, nós vamos apenas trabalhar a posição do quadril e a direção do chute. Você vai colocar uma mão embaixo, aí no meu caso estou com a direita, na base embaixo e a esquerda de apoio. E aí é que está a ideia. A mão esquerda fica na frente com o cotovelo para cima, apontado para cima, e a outra perna vai passar na direção por cima do ombro. Fazendo para o outro lado é a mesma ideia, você só vai inverter as mãos. A esquerda vai para o chão, a direita vem para cima. Lembre-se que a perna que bate é a mesma da mão que está em cima, tá bom? E você tem que bater por trás do ombro, não bata para frente. Por isso que você tem que estar com a mão na cadeira, para você lembrar desse detalhe. Agora vamos juntar o passo anterior com o outro passo. Vamos tentar chutar na direção da cadeira e tirar o quadril do chão, acertando o centro do corpo. Separe bem as pernas, porque é a perna que vai equilibrar. A perna de trás vai lhe dar o equilíbrio para você não passar direto. Se você dobrar a perna de trás, tem mais chance de você passar direto. Mesmo apoiando na cadeira, é importante que você aprenda a centralizar o peso todo na mão de baixo e separar bem as pernas. Fazendo isso algumas vezes, você vai começar a ter consciência. E o mais importante é que você consiga chutar na direção da cadeira, só que atrás do seu ombro. Isso é muito importante, que você chute atrás do seu ombro, para você não fazer o movimento incorreto. A perna de trás pode ser dobrada também, mas você tem mais chance de passar direto se estiver dobrada. Então, tente fazer sempre esticada. Fica mais bonito para o movimento e também trabalha melhor os músculos. Agora já podemos fazer o beija-flor sem a cadeira. Como se você tivesse a cadeira imaginária, mas você não está segurando em nada. Até a posição da mão fica ali, como se tivesse uma cadeira. Então, vou dar algumas dicas para vocês lembrarem ao executar esse movimento, tá bom? Vamos colocar a mão no chão e o quadril não vai levantar demais. Se ele levantar demais, você vai passar direto. Você levanta um pouco o quadril e o que vai fazer o equilíbrio é a divisão do peso com as pernas, tá bom? Se tiver um bom equilíbrio, você pode até segurar a perna da frente. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.